Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Acalma, descansa a minha alma O mundo é o oceano, minha carne é um furacão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa a minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Vamos cantar juntos, acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é só orando Mas é Teu silêncio, minha carne é um furacão Mas é Teu silêncio, minha carne é um furacão Mas é Teu silêncio, minha carne é um furacão Mas é Teu silêncio, minha carne é um furacão Acalma o meu coração 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 O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Aleluia Perdoa-se, pensei Que em meio ao Teu silêncio Aleluia, Jesus Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar É meu oxigênio Se o Senhor em Tua presença Minha fé vai diminuir Acalma o meu coração Acalma o meu coração Glória a Deus Em meio ao meu coração Glória a Deus Se o Senhor em Tua presença Agalma o meu coração O meu coração